Bora! Eu pensei Nada nos separa, meu bem Mas a vida é muito cara, eu sei Não nos permite sonhar Eu chorei Enquanto você ria, pensei Nada nos unia, meu bem Precisei acordar Saio de casa, você chega Me arrumo pra dormir, você acorda Estão desconhecidos Solisão é tão foda Eu tentei Encontrar o erro, acreditei Que era possível consertar Não vislumbrei Que logo iria quebrar Eu juntei Todos os pedaços colei Mas aquele que faltou eu deixei Não precisei Não precisei caminhar Ah Saio de casa, você chega Me arrumo pra dormir, você acorda Estão desconhecidos Solisão é tão foda Estão desconhecidos Corações batidos Saio de casa, você chega Me arrumo pra dormir, você acorda Estão desconhecidos Solisão é tão foda Solisão transborda Ação Saio de casa, você chega Me arrumo pra dormir, você acorda Estão desconhecidos Solisão transborda Oh, 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 oh